Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Queria convidá-los a conhecer a Multitrans, uma empresa com 17 anos de mercado, desde o ano passado atuando no estado todo com a linha Farma e também a carga expressa. E aproveitando que a cidade está fazendo o centenário agora em agosto, queria cumprimentar, dar os parabéns a essa cidade que nos acolheu muito bem. Venha conhecer a Multitrans de Joaçaba para todo o estado de Santa Catarina. Somos da vencedora Mactron e gostaríamos de apresentar a vocês nossa linha de equipamentos para agricultura e moendas de cana. Os picadores, as enciladeiras, os trituradores, os desintegradores, as carretas agrícolas que vão de 2 a 6 toneladas, os distribuidores, as roçadeiras, os debulhadores, as batedeiras, nossas famosas trilhadeiras, são muitos produtos. Entre no nosso site e conheça toda a nossa linha de produtos vencedora Mactron. Estamos há 7 anos atendendo o pessoal com qualidade, honestidade e atenção, buscando sempre evoluir para atender melhor o cliente. O Hotel Bordinhão atende toda a região, atendendo hóspedes como representantes comerciais, estudantes, e a gente busca atender da melhor forma possível para que o cliente saia daqui satisfeito. Jantares, almoço e muito mais, tudo isso, William? É no Hotel e Restaurante Bordinhão. Na hora de fazer ou renovar o seu seguro, consulte a IPB Corretora de Seguros. Atuando em todo o Brasil, a IPB tem os melhores planos em seguros empresariais, residenciais, automotivos, seguros de vida, de cargas e de garantia. Seguro é IPB. Fone 4935276600 em Joaçaba. Boa tarde, estamos de volta aqui na Joaçaba Pneus em Chapecó. São preços imperdíveis para você, confira agora, gente, olha, anote. Esse aqui é um pneu produzido pela Pirelli com o nome de Fórmula, um produto de excelente qualidade também, com garantia, tudo. Ele está na promoção, na medida 1757013, por apenas 156,50. Esse outro pneu Pirelli, modelo P4 Cinturato, pneu original de muitas montadoras, ele está na medida 1756514, por apenas 235. P1 Cinturato, também um pneu lançamento da Pirelli, pneu de excelente qualidade. E na medida 19555, aro 15, está por apenas 282. Reinaugurando, sempre com produtos e promoções imperdíveis. Ó, vem pra cá, estamos esperando por você. Muito bem, amigos que estão ligados, aqui no programa Cidade Show Especial, nós estamos falando de Joaçaba. A Sonhari Office é um centro de profissionais que vem com uma proposta muito inovadora. Qual a proposta desse grande projeto aqui pra Joaçaba? A Sonhari Office representa parte de um movimento que já é a nível mundial, que é sobre a economia colaborativa. É trazer isso pra nossa realidade. É um projeto pioneiro aqui na nossa região, e tem como foco criar uma comunidade de colaboração. Profissionais das diversas áreas que vêm pra esse espaço, pra compartilhar conhecimento, pra crescer, pra usar um dos nossos recursos que é... que só aumenta com o uso, que é a criatividade. Que é inspirar um e inspira o outro. É algo que me apaixona e que me move nesses últimos três anos. E como que funciona pra um profissional conhecer o ambiente, poder se integrar aqui também? As pessoas têm uma ideia de que isso tem um custo alto e, na verdade, é o contrário. Nosso objetivo é compartilhar espaços, tendo um uso inteligente dos recursos e com baixo custo. As pessoas vêm aqui e locam por hora, por dia, por turno. Tem a opção de aluguel mensal também. E quais os projetos do Sonhari Office aqui em Joaçaba e região? Um dos nossos projetos aqui é Aceleradora Mente Futurista, que seria entre os futuristas. A gente se chama, se intitula de futuristas aqui, justamente por ser um projeto inovador. A gente se reúne uma vez por mês. E em cada encontro, cada profissional que aqui atua, explana um pouquinho sobre sua área. E é uma forma da gente crescer junto. Compartilhar conhecimento, experiência e crescer junto. Essa é a proposta. Eu gostaria que você, então, compartilhasse do seu profissional e falasse um pouquinho sobre a sua área também. Eu atuo como médica psiquiatra. E dentro da psiquiatria, a minha proposta seria que as pessoas tenham uma vida mais consciente. Meu propósito não é só usar a medicação. Até é o mínimo possível a medicação. Porque eu acredito que as pessoas evoluem pelo autoconhecimento. E a gente tem que olhar para dentro. A cura, ela é interna. Ela não vai vir da medicação. A medicação é uma ferramenta que pode apoiar, mas não é a única coisa que vai fazer com que as pessoas despertem para a sua vida, para uma vida valiosa de verdade. Sonhar e office, vem pra cá! Música Aproveitamos essa oportunidade que Joaçaba faz 100 anos e que nós comemoramos quase 37 anos, mais de 36 anos. Convidar você a nos visitar, conhecer nossos apartamentos e verificar a qualidade, verificar a forma e a facilidade de pagamento que possuímos. Um número abrangente, um número diferente de layouts de apartamentos que temos. Desde apartamento menor ao apartamento de altíssimo padrão. Venha nos conhecer, venha nos visitar. Nossa satisfação será atendê-lo. Hoje ou amanhã, certamente, poderemos realizar o seu sonho. Olá pessoal, somos da Mactron e gostaríamos de apresentar a vocês nossa linha de equipamentos para a construção civil. Betoneiras, a pequena, a média, a grande, são os guinços de coluna, o motosmeril, motobomba, são muitos produtos. A vocês, construtores e lojistas, nosso convite. Entre no site e conheça toda a nossa linha de produtos para a construção civil. Mactron, fazendo história. Muito bem, agora eu estou aqui na Marmoraria Florianópolis. Para dar aquela dica para você que está construindo, reformando ou simplesmente quer dar uma repaginada nos seus ambientes, dê uma passadinha aqui na Marmoraria Florianópolis. Aqui você vai encontrar as últimas tendências em pedras, mármores, granitos, quartos, pedras translúcidas, né? Que deixam o ambiente com um requinte assim, todo especial. Você vai encontrar aqui na Marmoraria Florianópolis com um precinho pequenininho e as melhores condições de pagamento do mercado. E você vai realizar o sonho de ter aquele ambiente requintado que você merece com todos os cuidados, né? Que só os profissionais da Marmoraria Florianópolis conseguem executar. São profissionais de muitos anos que vão deixar o seu ambiente como você sempre sonhou, ok? Marmoraria Florianópolis. Fica aqui na SC401, bem pertinho do trevo de Jurerê. Vem pra cá. Nós somos da Luzicentra, 10 anos de mercado aqui em Joaçaba. Estamos muito felizes em conversar com vocês. A gente quer falar um pouquinho sobre a loja. Nós temos uma loja especialista em iluminação, tanto na área residencial, como na área comercial, atendendo as lojas, as empresas também industriais. E a gente queria falar um pouquinho sobre nossos produtos. Nós temos a iluminação decorativa, que aí entra a questão dos lustres, dos plafons, das arandelas. Temos também iluminação técnica. Fica o convite para vocês conhecerem a Luzicentra, aqui em Joaçaba. 10 anos de mercado para poder atender você. Luzicentra e iluminação. Vem pra cá. Nesse ano de 2017, a gente tem um novo lançamento, que é o Edifício Champanhar. Fica no centro da cidade, é um empreendimento com uma arquitetura bastante arrojada, com linhas contemporâneas. A gente buscou essas referências nas grandes cidades. Então, é um diferencial para a cidade, mais uma vez, assim como a Trieste vem fazendo já há muito tempo. E nesse Edifício, os acabamentos são de primeira linha, os espaços são realmente generosos, são apartamentos de 3 quartos ou 2 quartos, com uma ou duas vagas de garagem. Então, vale a pena conferir conhecer esse empreendimento. Olha só a oportunidade que eu trago agora da RC Piscinas. Você vai instalar uma piscina na sua casa hoje mesmo, a partir de R$ 5 mil. É muito barato, completinho, eles vão escavar o buraco, vão instalar, vão colocar o motor, colocar o filtro e você vai pagar aí a partir de R$ 5 mil, dependendo da piscina que você escolher. É muito barato a promoção da RC Piscinas, pode dar uma moto, pode dar um carro no negócio, pode parcelar com cheque predatado, pode parcelar no cartão de crédito, como você preferir. Piscinas é na RC Piscinas aqui em Palhoça, o telefone é o 3380-0177. Vem pra cá. Boa tarde, pessoal. Somos do CCIE de Joaçaba. Estamos aqui para convidá-los a fazerem parte da nossa escola. Estamos em Joaçaba há 17 anos, trabalhando em busca de desenvolver cada vez mais a cultura americana dentro do Brasil e para que nossos alunos possam enfrentar o mercado de trabalho com qualidade. Buscamos a excelência no ensino de idiomas. Nós gostaríamos de convidá-los a vir para o CCIE de Joaçaba e estudar inglês conosco, porque nós somos a melhor escola. CCIE, quando você vê, você está falando. Olá, somos da Escola Girassol. Gostaríamos de apresentar, então, a nossa escola, que atendemos crianças do berçário até o quinto ano do ensino fundamental. Trabalhamos com o sistema Montessori de educação, trabalhando as crianças em sua individualidade, com materiais adequados, com salas de aula totalmente equipadas de materiais próprios para cada área do desenvolvimento. Também temos o projeto da Escola da Inteligência, de Augusto Cury, trabalhando a inteligência emocional, ansiedade, anti-bullying e as emoções das crianças. Atendemos em período integral, refeições na escola, com atividades diferenciadas para cada faixa etária. Venha nos visitar, nós temos certeza que vocês vão se encantar. Escola Girassol, aqui em Joaçaba. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sou o Júlio César, do Sebratep Educacional de Joaçaba, Santa Catarina. Vim aqui hoje fazer um convite para quem está aí procurando se qualificar para o mercado de trabalho. Então, o Sebratep Educacional hoje oferece a vocês cursos em diversas áreas, sendo eles na área de informática, na área de estética, administrativo, na área de saúde, cursos na parte de idiomas, além de muitos outros. São mais de 20 cursos que a gente tem para oferecer para vocês. Não esqueça, se você está procurando se qualificar, entre em contato conosco. Sebratep Educacional, há 10 anos qualificando profissionais. Muito bem, então estamos aqui com a psicóloga Marinês Balestrin, aqui de Joaçaba, que eu estou curioso. Qual linha que você atua em psicologia? A sua área. Qual que seria a sua área? Bom, eu basicamente sou uma terapeuta relacional sistêmica familiar, trabalhando com famílias e casais. Claro, também agregando conhecimentos da psicologia transpessoal, de um curso de psicologia transpessoal que eu fiz pela Índia. Sou gerontóloga também, trabalho com idosos. Trabalho já aqui em Joaçaba há 30 anos e eu realmente cheguei numa época onde ainda a faculdade de psicologia não estava. Teve uma época que eu era psicóloga sozinha aqui. Trabalhei na saúde pública e atualmente trabalho no meu consultório, que é no segundo andar da minha casa, aqui no Jardim Cidade Alta de Joaçaba. Para o público que está em casa nos assistindo. Quando você falou que a sua maior atuação é em família, é buscar realmente o convívio da família, o que hoje as famílias pensam, como agem. Gostaria que você falasse, se possível, tivesse essa liberdade de falar um pouquinho para nós. Aliás, de falar para as famílias que estão nos assistindo. Eu vejo que todos nós precisamos de assessorias em algum momento. Nós temos uma boca, mas quem cuida dela é o dentista. Nós não conseguimos cuidar de alguns detalhes. Então, isso eu sinto que é também a nossa forma de nos darmos as mãos. Nós nos dependemos. E cada vez mais a psicologia está sendo buscada pelas pessoas para ter resoluções de desfuncionalidades específicas. de problemas, mas também para uma melhor qualidade de vida. E o que nós costumamos dizer é que dificuldades, elas são oportunidades. E uma família que tem dificuldades maiores e que ela não consegue ter uma luz e uma percepção do que é que está emergindo e que está sendo os nós deste conflito, muitas vezes ela sofre muito mais até aprender e a sair deste ponto. E se tenho visto e acompanhado famílias tendo e buscando, encontrando uma qualidade de vida bem melhor para resolver as várias questões que acabam abarcando a vida nos dias de hoje, na contemporaneidade. Isso não é diferente de outros tempos, mas nós temos agora realmente muitos desafios e que eles trazem desfuncionalidades significativas, porque a família é um lugar onde é uma universidade de aprendizado. E quando a gente senta em roda para discorrer essas questões, uma pessoa sozinha olhando a sua família e vendo os pontos onde estão as desfuncionalidades significativas ou conjuntamente, elas avançam e vivem uma qualidade muito melhor. Eu tenho tido a alegria de dizer que o meu consultório é praticamente um santuário. E para vocês, fiquem com Deus, uma maravilha, um carinho fantástico. Até amanhã, às 12 horas, aqui na Record News, mais um programa Cidade Show, feito com muito carinho para você. Olá, Santa Catarina! Meu nome é Karen, trabalho aqui em Joaçaba, sou naturóloga e perfumista e atuo com aromaterapia. Para você que está buscando qualidade de vida, seja nas queixas emocionais ou nas queixas físicas, juntamente com o tratamento com a reflexoterapia, auriculoterapia e florais. Ou na parte da perfumaria, onde nós podemos estar desenvolvendo um perfume exclusivo para você. Para uso pessoal ou ambiente. Venha conhecer esta opção de qualidade de vida e bem-estar aqui em Joaçaba. A Lourense é o lugar para quem busca elegância, conforto e modernidade para o dia a dia, festas e eventos. Todas as lojas do grupo proporcionam um ambiente aconchegante, climatizado e sempre atualizado, com bons produtos e atendimento diferenciado. Ideal para amantes da moda. Vem para a Lourense! Olá, Santa Catarina! Eu sou o Ronald de Concórdia, sou cabeleireiro há 27 anos. Convido vocês para conhecer meu novo espaço. Quando passarem por Concórdia, venham conhecer meu espaço aqui. O Ronald Hair Fashion, que está no Concórdia Shopping. Ele está para atender homens, mulheres, crianças. Eu estou aqui para atender você. Busco novidades e sofisticação para vocês. E quero falar para vocês, cabeleireiros, também. Quando vocês precisarem de aperfeiçoamento profissional, eu também trabalho muito com desfile, eventos de noivas, aperfeiçoamento de cabeleireiros, treinamentos. Então, quando vocês quiserem fazer um treinamento profissional, podem me procurar. O Ronald Hair Fashion espera por você. Somos da loja Nana Nenê, da cidade de Joaçaba, e há 11 anos estamos aqui oferecendo aos nossos clientes roupas e calçados de qualidade. Fazendo parte de cada fase da criança, desde o nascimento, o batizado, a festa do um aninho, até a galerinha teen. Essa é a nossa principal missão, oferecer sempre um atendimento especial a cada cliente. Na hora de fazer os seus óculos de grau ou de sol, procure quem está há quase 30 anos oferecendo segurança e qualidade em óticas, joias e relógios. Procure a joalheria e ótica Pinheiro, Avenida 15 de Novembro, em Joaçaba, fone 4935221304. Olá, somos da Vintage Estética. Trabalhamos com depilação a laser, criolipólise e muito mais. Atuamos em todo o estado de Santa Catarina, em sistema de parcerias com as clínicas de estética. E o melhor é que você não precisa investir na compra do equipamento, pois trabalhamos num sistema inovador de parcerias e locações. Venha ser um parceiro vintage estética e ofereça ao seu cliente o que tem de melhor em depilação a laser. Olá pessoal, então, a Dermonutri, ela está especializada em produtos para intolerância a glúten, a lactose, intolerantes a ovo, algum produto específico, diabéticos também. Legal, produtos naturais e muito mais você encontra, você já tem aí o endereço e tudo mais. Boa tarde, eu sou o doutor Celso Takemoto, fisioterapeuta, acupunturista, terapeuta manual, com várias especialidades. Meu nome é Cirlene Betu Takemoto, sou fisioterapeuta na Cefisio Takemoto, há 26 anos atuando nas áreas de Neurologia, Dermatofuncional, Pilates, Neopilates e Neopilates Kids. Aguardo você, venha conhecer o nosso trabalho. Meu nome é Everton Fiebig, sou ortopedista, traumatologista, especialista em coluna, que atende na cidade de Joaçaba e região. O nosso foco é no tratamento clínico, cirúrgico, cirurgias modernas, minimamente invasivas, que promovem melhora da qualidade de vida das pessoas. Nós estamos localizados na cidade de Joaçaba, próximo ao Hospital São Miguel e ficamos à disposição para orientar você e para guiar você na melhor qualidade de vida. Grande abraço, saúde e paz. Em nome da Cedro Radiologia Odontológica, nós queremos parabenizar Joaçaba pelo ano do seu centenário. Essa terra próspera que permite as pessoas terem muita oportunidade, onde temos muita qualidade de vida. Parabéns, Joaçaba, pelos seus 100 anos. E a Cedro Radiologia é uma clínica especializada na área do radiodiagnóstico odontológico. Trabalhamos com equipamentos de última geração, sempre com investimento em tecnologia, em inovação e muita capacitação do corpo que compõe as pessoas que trabalham na Cedro. Cedro Radiologia Odontológica. A evolução da imagem passa por aqui. Vem pra cá! Somos Frei Bruno Assistência Familiar. Quem tem plano Frei Bruno tem tudo. Temos convênios com médicos, odontológicos, farmácias, clínicas, laboratórios, com comércios em geral. Completa assistência funeral, desde o auxílio com as famílias com translado, temos campela, temos o crematório Vale do Sol em Caçador, juntamente com o grupo São Pedro há mais de 30 anos. Agende uma visita hoje mesmo e iremos até você. Frei Bruno Assistência Familiar. Olá pessoal, você que é mercadista, estamos aqui na sorveteria Chantilly Alegria e gostaríamos de convidá-lo a vir conhecer o nosso espaço. Você mercadista ou dono de bar, dono de lanchonete, gostaria de vender um sorvete, um produto de qualidade, com preço bom para seus clientes. Entre em contato com o agente. Então você já sabe, leve nosso produto até a sua mesa. E você que é mercadista, seu cliente vai adorar. Olá pessoal, eu estou aqui na Companhia do Sabor em Joaçaba. Nós temos tortas bem deliciosas, temos vários sabores, você pode escolher, o atendimento é excelente, meninas treinadas 24 horas, estamos à disposição. A gente aceita encomendas, pães, tortas, salgados, frango assado a sinal de semana, pelo 049-3521-0425. Você amigo cliente, venha conhecer, tomar um café, experimentar nossos doces, conhecer nosso ambiente, tenho certeza que você vai gostar. Panificador e confeitaria, a Cia do Sabor, vem pra cá. Badar de Joaçaba, Santa Catarina, aqui estamos num lugar, restaurante Kraftwerk Joaçaba. Nós temos uma proposta diferente, nós servimos peixe, salmão, cônculo. O restaurante tem carnes, filé mignon, alcatra, a picanha. É nosso trabalho, principalmente, que é trabalhar com a mercadoria de primeira, que eu acho que todos os pratos são feitos a minuto. Por isso que o nosso restaurante faz com reserva, pra nós atingir o máximo possível da qualidade do prato e do atendimento pro cliente. Venha visitar o restaurante Kraftwerk, telefone 3521-2626. A Cia da Cia da Cia da Cia da Cia da Cia. Vem a Metalúrgica Drey conhecer a nossa vasta linha de produtos, né? Pra você, amigo homem do campo, temos baracões industriais, temos compostos, temos fristals, toda linha de baracões, né? Também temos toda linha de reboques, para você que precisa de um reboque no seu dia a dia, pra estar levando sua carga, seu cavalo, sua moto. Então fizemos tudo sob medidas, também grades, portões, tudo que você precisa para seu dia a dia. Nós da Chimite Aquecedores sabemos que a sua produção depende da eficiência dos nossos equipamentos. Por isso, estamos sempre inovando com equipamentos que atendem a todas as necessidades na linha de produção de aves e suínos. São aquecedores, campanas, incineradores, esteiras para abastecimentos, batedores e mexedores tracionados. Com a eficiência dos equipamentos da Chimite Aquecedores, a sua produção está garantida. Chimite Aquecedores, desde 2002, transformando tecnologia em produtividade. Super Aure Verde, há cinco anos em Maravilha, com uma loja moderna, com mais de 10 mil itens, açougue com as melhores carnes, padaria com pães sempre quentinhos e hortifruti com frutas, legumes e saladas sempre fresquinhos, direto do produtor para a sua mesa. Super Aure Verde, assim, do seu jeito! A Erva Daninha tem moletons, tem jaquetas, tem camisetas, tem camisas polos. Realmente é uma empresa que já está há 26 anos aqui em Maravilha e dando toda essa qualidade e todo esse comprometimento com você, para que você possa sempre estar na moda. Primavera, verão, outono, inverno, todas as estações, você vai estar na moda aqui com as confecções da Erva Daninha. Boa tarde, eu sou o Eduardo da FM Pneus. Nós somos uma empresa de reforma de pneus e pneus novos, focado na linha pesada de caminhões, agrícola e OTR. Temos quatro produções, duas em Santa Catarina e quatro no Paraná. Estamos aí disponíveis para levar o que é melhor que existe para vocês e mais moderno em reforma de pneus e pneus novos, nesses três estados do sul que a gente atua e mais maturos do sul. Convidamos a vocês que conheçam um pouco da FM Pneus e nos procurem para receberem o que há de melhor em soluções em pneus. Olha só a oportunidade que eu trago agora da RC Piscinas. Você vai instalar uma piscina na sua casa hoje mesmo a partir de R$ 5 mil, é muito barato, completinho. Eles vão escavar o buraco, vão instalar, vão colocar o motor, colocar o filtro e você vai pagar aí a partir de R$ 5 mil, dependendo da piscina que você escolher. É muito barato a promoção da RC Piscinas, pode dar uma moto, pode dar um carro no negócio, pode parcelar com cheque predatado, pode parcelar no cartão de crédito, como você preferir. Piscinas é na RC Piscinas aqui em Palhoça, o telefone é o 3380-0177. Vem pra cá. Eu estou num lugar que realmente representa a vida, estamos aqui no grupo de convivência Lar dos Idosos. Gente, é realmente único e diferenciado. Gostaria que você falasse um pouquinho pra nós sobre o que representa esse momento, principalmente aqui pra cidade e pra essa comunidade que aqui está presente. Com certeza, é um dia maravilhoso e pra nós é uma honra muito grande, no dia do evento, do segundo encontro de corais e dança do município de Maravilha, que a gente possa realmente mostrar o que nossos idosos são capazes. Eu digo nossos idosos, eles são maravilhosos, são jovens e eu acho que nós temos que mostrar realmente o nosso trabalho e é gratificante trabalhar com eles. Eu digo nossos idosos, eles são maravilhosos, são jovens e eu acho que nós temos que mostrar realmente o nosso trabalho e é gratificante. Programa Cidade Show Especial de Maravilha e Joaçaba, oferecimento Aurora Alimentos. Parque Industrial Joaçaba, todo dia, toda hora, tem delícias da Aurora. RC Piscinas, piscinas instaladas a partir de 5 mil reais. Vencedora Mactron, comprometimento, respeito, ética, credibilidade e satisfação. Sebratep, cursos e treinamentos. Trieste Construções, 30 anos construindo qualidade. Sorvete Chantilly Alegria, deliciosamente refrescante. Centro Educacional Girassol, Educação Montessoriana. Erva Daninha, seja você mesmo, seja autêntico, vista Erva Daninha. E FM Pneus, a maior rede reformadora de pneus do sul do Brasil. E FM Pneus, a maior rede reformadora de pneus do Brasil.